Fonte do funk tá foda aí, soltando mais música que o Escobar vendendo pó O mais temido da quadrilha, que errou delas na quebrada Atropelo os modinhos, confoco e os que atrasa O ódio bom de tal aço, firma forte, estruturada Pode até ficar falando, mas com nós não arruma nada É o seguinte, neguinho vai, o resto do bonde é treco de meiota Mas só o PK de BMW, caralho o chefe é chato O trajadão todo de óculos e de perfume importado Caralho o chefe é chato, caralho o chefe é chato Tô e pesado, tá o pacote, olha o bolso, tá estufado Caralho o chefe é chato, caralho o chefe é chato Caralho o chefe é chato O mais temido da quadrilha, derro delas na quebrada Atropelo os modinhos, cofoco e os que atrasa O ódio bom de salasso, firma forte, estruturada Pode até ficar falando, mas com nós não arruma nada É o seguinte, ninguém vai O resto do bonde é traco de meiota, mas só o PK de BMW Caralho, o chefe é chato, caralho, o chefe é chato Trajadão todinho de óculos, meio de perfume importado Caralho, o chefe é chato, caralho, o chefe é chato E pesado, tá o pacote, olha o bolso, tá estufado Caralho, o chefe é chato, caralho, o chefe é chato Trajadão todinho de óculos, meio de perfume importado Caralho, o chefe é chato, caralho, o chefe é chato E pesado, tá o pacote, olha o bolso, tá estufado Caralho, o chefe é chato, caralho, o chefe é chato Caralho, o chefe é chato, caralho, o chefe é chato Caralho, o chefe é chato, caralho, o chefe é chato